Item 4, processo 48500-004798-2011-15, reajuste tarifário anual de 2012 da Companhia Energética do Ceará, Coelci, a vigorar a partir de 22 de abril de 2012. Relator e diretor André Pepitoni da Nóbrega, informe que há pedidos de sustentação oral neste item. A Coelci atende aproximadamente 3 milhões de unidades consumidoras no estado do Ceará, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,3 bilhões de reais. Por meio da resolução homologatória 1141 de 2011, Anel prorrogou as tarifas vigentes da Coelci, constantes do anexo 1 e 2A da resolução homologatória 968, de 18 de abril de 2010. Na 12ª reunião pública ordinária da diretoria, ocorrida em 10 de abril de 2012, Anel aprovou o resultado da 3ª revisão tarifária periódica da Coelci e foi considerado dois cenários. Na ocasião, com a vigência da liminar, onde o efeito médio ao consumidor era de menos 10,89, conforme discutido aqui no item passado, que era composto por um reposicionamento tarifário de menos 4,96, componentes financeiros de menos 1,20 e retirada dos componentes financeiros do reajuste exterior de 4,73, além do movimento de retirar a previsão de subsídio da base financeira para a econômica, o que teve o efeito de 3,46. E o cenário com a suspensão da liminar, que é o hoje vigente, o efeito médio ao consumidor de menos 12,20, composto pelo reposicionamento tarifário de menos 5,97, componentes financeiros de menos 1,43 e retirada dos componentes financeiros do reajuste exterior de 4,80, além do movimento de retirar a previsão do subsídio da base financeira para a econômica, o que teve o efeito de 3,43%. Em 11 de abril de 2012, um dia após o julgamento da revisão tarifária da COELC, portanto, o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Ari Pajendler, suspendeu a decisão liminar, e só ressaltar aqui a motivação que foi lida pelo nosso diretor-geral, onde ficou muito objetivo, impressionante, o poder de síntese que alcançou-se naqueles três simples parágrafos, onde se resumiu muito bem toda essa controvérsia. A COELC, em 23 de março de 2012, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, ela apresentou sua proposta de reajuste tarifário, alcançando o valor de 8,93%. Em 11 de abril de 2012, a SRE emitiu a nota técnica nº 92, manifestando-se acerca da aplicação do reajuste tarifário médio de 2012 da COELC, que foi calculado em 5,1%, com vigência a partir de 22 de abril de 2012. É o relatório. A pedidos da COELC, da BRAS e da BRAD. Foi concedido em 5 minutos o primeiro apresentador aqui, o Sr. Alves Melo, da COELC. Bom, bom dia a todos. E venho falar aqui só de um ponto do reajuste tarifário, que diz respeito ao diferimento das diferenças de 2011. Primeiro, deixar claro que, no nosso entender, o diferimento na forma que está proposta pela ANEL, ele atende a uma expectativa de não ter uma variação tão brusca de tarifa em 2011, depois de termos grandes dificuldades lá no ano de 2013. Entendemos que, por base, essa visão deve ser preservada, até porque a gente já sairia com reajustes muitas vezes superiores ao IGPM em 2013, e isso daria uma sinalização errada ao consumidor, de uma redução agora, e depois, em 2013, um aumento. Então, estaria dificuldades na operação. E o próprio consumidor ia se sentir, de uma certa forma, vamos dizer assim, desconfortável de ter uma redução e depois, logo a seguir, a gente ter aumentos muito maiores para o IGPM. Bom, o que eu venho tratar é do ponto da forma que a gente vai valorizar esse passivo. E eu entendo que, em outros casos, serão ativos, a gente também pode ter ativos. A proposta aqui é a aplicação de IGPM mais UOC, sendo que há precedentes nessa aplicação lá no primeiro ciclo. Mas eu acho que nós estamos tratando da valorização da moeda, então esse precedente tem que ser olhado de uma forma mais global e se olhar as condições econômicas lá do primeiro ciclo. Se a gente faltar lá no primeiro ciclo, a aplicação de IGPM e UOC era menor do que a tarifa Selic, que era a condição financeira do país naquele momento, que é uma taxa que ela traduz o momento do país em relação às suas finanças. O que ocorre agora é completamente diferente. IGPM mais UOC dá superior à taxa Selic, portanto, ou dando, ou onerando a concessionária, ou beneficiando em demasia concessionária, dependendo de como seja ativo ou passivo. Então, acho que quando tratarmos de precedente, a gente tem que também olhar a condição do momento em que foi tomada a decisão e acho que aí os senhores terão toda a capacidade de decisão olhando essa questão que eu trago do ponto financeiro do momento. Eu queria, até nem ia comentar, mas com relação ao processo anterior, lembrar que desde 2007 nós estamos aí tentando ter um entendimento dessa questão. Chegamos aqui agora em 2012, nesse momento, novamente o processo não é julgado. E agora, com uma interpretação que nos causa bastante desconforto, porque se esse processo não foi julgado antes, não foi devido à não ação da concessionária, que tem tentado, de toda maneira, desde 2007, colocar esse processo na pauta de julgamento da diretoria. E por um motivo ou outro, sempre postergado. Agora, se essa postergação de não decisão da agência acaba afetando um direito da concessionária, eu, como cidadão, não posso compreender. Então, eu peço aos senhores que, por favor, reflitam nesse ponto e que tomem a melhor decisão nesse caso. Obrigado. Próxima apresentação pelo senhor Luciano Pacheco Santos, diretor da BRAS. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, com muita satisfação de participar desse processo. Interessante, aqui eu estou com um abraço e também representando, a pedido da FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, um pleito, um único pleito sobre a questão do reajuste tarifário, que é bem diferente, uma linha diferente da que foi até externada anteriormente. O pleito é de que esse ressarcimento da compensação do deferimento, do atraso da compensação financeira devido ao atraso da revisão tarifária, que ela seja paga dentro desse período de um ano. Quer dizer, a argumentação, se nós considerarmos o universo dos consumidores que foram onerados pelos pagamentos a maior, ele, à medida que eu afasto no tempo, esse universo tende a ficar bem mais diferente. É evidente que nós não teremos o mesmo universo de consumidores. Mas, à medida que nós estendermos isso ao longo do tempo, considerando a expansão de novos consumidores, aqueles que pagaram tenderão a ser ressarcido de uma maneira menor dos valores que lhes são devidos. Então, esse é basicamente um ponto. E foi um consenso das indústrias, da Federação da Indústria do Estado do Ceará e as indústrias que são associadas nossas, que atuam no Estado do Ceará. Eu sei que há outras questões que nós colocamos. Eu gostaria até de pedir, eu sei que foge um pouco ao escopo, exatamente do reajuste tarifário, mas, como na última reunião da diretoria, houve um ponto sobre a questão, a diferença entre os valores da base remuneratória, entre, no ano de 2006 e 2010, onde nós temos os valores que são baseados nos balanços, nos patrimoniais, que foram considerados todos os investimentos, em cada ano, de 2006 a 2010, inclusive, corrigidos pelo GPM. A diferença que ocorreu entre o valor que foi utilizado no segundo ciclo, lá em 2006, foi de 6,4%, e agora, em 2010, é da ordem de 34,3%. Quer dizer, os valores, pelo menos os que estão constando nos balanços patrimoniais, foram atualizados em todo esse período. Eu tenho certeza que a ANEL vai se debruçar sobre esse assunto e ter uma avaliação mais transparente e clara, para que todos nós possamos ficar mais confortáveis com essa questão. E outro ponto é aquela questão do utilizar o encargo, mudar a sistemática de utilização dos encargos na cobrança da estrutura tarifária. Esse aspecto aí, inclusive, nós temos uma ação administrativa aqui na ANEL, que estamos esperando o julgamento, e estamos cientes e certos de que isso vai também transcorrer rapidamente e com bastante clareza nesse processo que tem sido a marca da ANEL ao longo do tempo. Essas eram as minhas ponderações, e muito obrigado aos senhores. A próxima sustentação será feita pelo senhor Marco Delgado, diretor da Abrad. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer a externalização do ponto, especificamente sobre o item, a contribuição da Abrad, ela, de certa maneira, corrobora com o que foi apresentado pelo doutor Zé Alves, da COELC, e ela chama a atenção do procedimento dessa proposta de ferimento, é que na resolução 471 de 2011, que trata do procedimento provisório das revisões, já havia sido estabelecido que essa compensação econômica, quando ocorresse, seria considerada componente tarifário financeiro no reajuste tarifário seguinte. Então, nós lembramos aqui, rapidamente, o Pianel já tem disciplina sobre o tratamento dos componentes financeiros. Alguns, ela utiliza o IPCA, especificamente a questão da sobrecontratação de energia, para os componentes da parcela A e para a questão também do saldo da conta de IPD, ela utiliza o SELIC, e os demais ela vem utilizando o IGPM. Então, ela tem esses três esquisitos, não estamos discutindo aqui o mérito e a pertinência, só relembrando aí os procedimentos. E aí, o nosso pedido é realmente, em cima de toda a conjuntura que já foi colocada, externalizada pelo palestrante anterior, expositor anterior, evitar esse tratamento distinto, de procedimentos já aplicados para a atualização. Esse diferimento deve ser, de certa maneira, acotejado a interesses dos consumidores e das distribuidoras, mas a gente observa que esse ato da concordância ou não deveria ter dado um certo ressalvo, uma certa reserva às distribuidoras, para aferir que a pertinência dos seus impactos haja visto uma visão mais completa das suas condições econômicas, principalmente nas questões de endividamento, que podem influenciar as suas decisões. Então, que pudesse observar isso, mesmo impactos, vamos dizer assim, quantitativos equivalentes em distribuidoras distintas, deveria-se observar o direito daquela distribuidora em fazer o uso ou não, ou em quais magnitudes, conforme suas condições econômicas, que são bem distintas entre as empresas. Para esse item, é isso que gostaríamos de apresentar e observar as considerações dos senhores posteriormente. Obrigado. Obrigado a todos aí, até pela compreensão e objetividade aí nessa planação. Procuradoria. Para a manifestação em bloco, para os itens 4 a 8, todos tratam de reajuste tarifário, que tem a mesma fundamentação legal, são conexos, especialmente do seu ponto de vista jurídico, de forma que destaco que a competência da ANEL consta do artigo 3º da Lei nº 427, de 96, por remissão ao artigo 29, inciso 5º da Lei nº 8987, de 95, e segue o ditame de serviço pelo preso, conforme disciplinado no artigo 14 e 15 da Lei nº 427, e as cláusulas paramétricas fixadas na cláusula 7ª do contrato de concessão à ver da Procuradoria, os processos de 4 a 8 estão em condição de serem submetidos à apreciação do colegiado. O reajuste tarifário anual médio da COELSE, a partir de 22 de abril de 2012, é de 5,21%, nos quais 5 de 19 correspondem ao cálculo econômico, e 0,02 referem-se aos componentes financeiros relativo ao ciclo tarifário 2011-2012, a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência as tarifas homologadas na revisão, e isso aqui está em vigência, ou seja, sem o efeito eliminar, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da COELSE é de menos 7,61%, conforme ilustra a tabela abaixo. E agora sim, o valor final a ser percebido pelos consumidores, que seria o efeito conjugado da revisão de 2011, que já tivemos a oportunidade de explorar bastante, associado ao processo que estamos julgando agora, que é o reajuste tarifário de 2012. Então nós temos o B2 com menos 8,12% na revisão, sendo o reajuste de 2,08%, tendo o efeito conjugado, e esse sim é o que vai ser praticado, vai ser o efeito sentido pelo consumidor ao longo dos próximos 12 meses, de menos 6,21%, chama a atenção para o B1 residencial, que vai ser o menos 10,02%, e o efeito médio geral, conjugando revisão com reajuste para os consumidores da COELSE, é de menos 7,61%. A diferença entre o reajuste médio calculado em 5,21% e o efeito médio percebido pelos consumidores, que é o de 5,23%, deve-se ao uso das tarifas da resolução homologatória 9,68% de 2010 para cúmputo da receita RA0. O percentual médio do IRT econômico foi de 5,19%, dos quais 5,30% dizem respeito à variação da parcela A e menos 0,10% a atualização da parcela B. A tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram ao efeito médio, com a variação de 2011 a 2012, a participação percentual dos índices de custo da parcela A e da parcela B na composição do IRT, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B, e a contribuição de cada componente financeiro considerado para a formação do índice de reajuste final. Então nós temos aí os encargos setoriais, com participação no IRT de menos 1,50%, isso se deve majoritariamente devido ao efeito da CCC, que contribuiu negativamente, o custo com transporte de 0,49%, e o efeito mais relevante, que é o da compra de energia, e eu vou ter oportunidade de me ater esse ponto. Então nós temos que, no que diz respeito à parcela A, os custos da parcela A são representativos no IRT econômico da concessionária. O incremento desses custos corresponde por 5,30% do total de 5,19%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da Coelce. Dentre os custos que compõem a parcela A, tem-se destaque a CCC, a redução de quase 50% em relação ao ano anterior, contribui com a redução de menos 2,26% no IRT atual, tal fato decorre da consideração do custo unitário proposto para o exercício de 2012, de 7,75 por MWh, bastante inferior ao custo unitário de 15 por MWh, utilizado em 2011, conforme consta da nota técnica 14-2012 da SRE, objeto da análise no âmbito dos processos em tela. E o outro ponto relevante é o custo com a compra de energia, com acréscimo de 13% e 19%, contribuiu com o aumento de 6,31% na formação do índice de reajuste tarifário. Essa variação decorre principalmente da contratação em leilão de energia nova, em especial, os contratos por disponibilidade, com preços mais altos do que o mix de energia anterior, bem como pela influência do IPCA, de 5,24 ao ano, e do IGPM, de 3,23 ao ano, utilizado para reajustar os diversos preços de energia. No que diz respeito à parcela B, considerou-se uma variação acumulada do IGPM de 3,23, que subtraída do fator X, de menos 3,53, relativo ao período de abril de 2011 a março de 2012. Ou seja, o fator X da COEL se elevado. Como resultado do processo da terceira revisão tarifária periódica da COEL, se foi estabelecido para o atual ciclo tarifário da distribuidora, o valor do componente PD do fator X, em 1,53, e o fator T do fator X, ao qual me referi, em 2. No que tange ao componente Q, ele vai ser valorado como zero para o reajuste de 2012, tendo em vista que só vai ser começar a aplicá-lo a partir do reajuste tarifário do ano de 2013. A aplicação de tais componentes resulta no fator X de 3,53, como pode ser verificado da tabela. Então, temos o PD 1,53, o componente T em 2, e o componente Q, que não é aplicado ainda em 2012, então, sendo atribuído a ele o valor zero. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da COEL, se sem contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento, de geração, de transmissão e distribuição e dos encargos e tributos. Então, nós temos o primeiro gráfico, a composição da receita sem tributos, onde temos um custo de energia de 51,5% e um custo de distribuição de 33,9%. Custo de transmissão de 5,1% e os tributos e encargos totalizam 9,5%. Os tributos, não, os encargos setoriais. No gráfico seguinte, já com a percepção dos tributos, que totalizam 29,4%, os encargos agora atingem um patamar de 6,7% e o custo da distribuição de 23,9%. Então, quando a conta de luz chegar ao consumidor da COEL, após aprovado o reajuste tarifário anual de 2012, ele pagará daquele valor 36,3% da fatura relativa à compra de energia e remuneração do gerador, 3,6% referente à transmissão e, no que diz respeito à COEL, que é a concessionária que presta serviço naquele estado, o patamar de 23,9% do valor daquela fatura que é destinada à COEL, e mais 29,4% atinente aos encargos e aos tributos determinados por lei destinado ao poder público. Eu tenho que ajustar, porque o tributo é 29, temos que adicionar os 6,7% para fazer o valor composto de encargo e tributo, que vai alcançar praticamente 35% do valor da fatura, ou seja, chama-se a atenção que essa composição é maior do que a parcela alocada à COEL. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em processamento, saldo a compensar em neutralidade com menos R$ 25 milhões, aproximadamente, e os financeiros associados aos contratos de energia e PA de fronteira com R$ 25 milhões positivos. A comparação entre o IRT proposto pela concessionária e calculado pela área técnica, na tabela 4, apresenta-se a diferença entre o IRT médio solicitado pela COEL, que foi de R$ 8,93, e o cálculo da SRE de R$ 5,21. Destaca-se que na tabela a SRE não considerou os financeiros de ICMS e de devolução devido à postergação da revisão do IRT da diferença de R$ 45 milhões, aproximadamente, razão pela qual o valor atribuído ao pleito à COEL se fica em 7,14%. Então, nós temos aqui os principais itens apresentados na tabela e verifica-se que as principais diferenças, elas residem no valor dos encargos setoriais. A empresa estimou a cota de CCC de R$ 67 milhões, a maior, e o encargo de serviços de sistemas e energia de reserva de R$ 7 milhões, a menor. Na compra de energia, pleiteou R$ 32 milhões, a menor, por o uso da estimativa inferiores de preço, e na apuração das CVA's e da neutralidade dos encargos setoriais, calculou em R$ 13,5 milhões, a maior, por conta dos ajustes efetuados na CVA e na observação do montante faturado via CDE. No cálculo do subsídio baixa renda, considerou o valor de R$ 20 milhões, em desacordo com o dispositivo da Resolução 472, que agora sim, a partir desse reajuste, vai ser suportado integralmente pela CDE. As diferenças relacionadas ao subsídio foram questionadas pela Coelci, por meio da Carta Indessa 3, de 2012, dirigida a essa diretoria, e a empresa requer efetiva neutralidade para todos os subsídios tarifários. Sobre o tema, a SRE esclareceu que se deve observar dois pontos distintos. A mudança da forma de previsão da base financeira para a base econômica, tratada na audiência pública nº 120, 2010, já finalizado, e a compensação dos subsídios, tratada na audiência pública 78, 2011, ainda a ser analisada por este colegiado. O resultado da audiência pública 78 determinará a necessidade ou não de se definir metodologia para assegurar a neutralidade dos subsídios e também as diversas repercussões sobre o cálculo tarifário da base financeira e da base econômica. Argumenta a SRE que a tarifa definida após a revisão tarifária já contempla em si mesma uma previsão de subsídio, ou seja, majorada em relação à tarifa cheia que não tem previsão de subsídio. Portanto, conforme dispõe o contrato de concessão, é uma tarifa que assegura o equilíbrio da distribuidora em relação ao mercado verificado no momento do reajuste. O mercado que se realiza daquele momento até o próximo processo tarifário faz parte do risco do negócio da distribuidora. Para se assegurar a neutralidade dos subsídios, conforme pretende a Coelce, significaria considerar além da perda de receita da distribuidora por aplicar ao mercado subsidiado uma tarifa com desconto, o ganho de receita que ela obteve por aplicar ao mercado subsidiante uma tarifa majorada. Diante disso, entende-se adequado aguardar o resultado da audiência pública para uma manifestação definitiva sobre o entendimento do pleito da Coelce. Com efeito, os eventuais efeitos dessa decisão devem ser considerados no próximo reajuste tarifário da Coelce. Em relação aos encargos setoriais, a Coelce deixou de considerar a redução do valor do custo unitário da CCC por não ter conhecimento dessa informação por ocasião do encaminhamento do seu pleito de reajuste tarifário. Sobre a neutralidade, destaca-se que, em face do aditivo contratual celebrado com as concessionárias em 2010 para assegurar a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, foram deduzidos componentes financeiros no valor de R$ 8,212,000 aproximadamente, que correspondem a aproximadamente menos 0,346% do IRT da Coelce, saliente-se na composição desse valor, considere-se os valores dos despachos de CDE. Sobre a bolha financeira pela postergação da tarifa da revisão, temos que, a partir do mercado de referência da Coelce, obtido no Samp, para o período de abril de 2011 a março de 2012, e a partir das diferenças entre as tarifas do anexo 1 aplicadas e as resultantes do processo de revisão corrigidas, utilizada pelo IGPM para março de 2012, apurou-se os financeiros da tabela 5. E aqui nós discretizamos ele por grupo tarifário. Então, temos os valores da TUSD e da TE. Como o mês de março ainda não fechou e dada a necessidade do contraditório por parte dos envolvidos, sugere-se que no próximo processo tarifário, o mercado base seja fiscalizado pela área técnica competente da ANEL para determinar para determinação do valor final definitivo. No caso da CCCP, deve-se somar a diferença relativa ao encargo de conexão de R$ 197.621,00. fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0047.98.2011, disto 15, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa a fim de homologar o reajuste anual das tarifas da COELS a partir de 22 de abril de 2012 de 5,21% e que conduz a um efeito médio conjugado da revisão e do reajuste tarifário, ou seja, aquilo que efetivamente vai ser percebido pelos consumidores de menos 7,61% sendo menos 6,36% para os conectados em alta tensão e de menos 8,20% para aqueles em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e da receita anual referente à instalação de conexão de uso exclusivo aprovar os valores da CCC e dos encargos dos serviços de sistema e de energia de reserva e fixar também o montante da CDE que deverão ser repassados a Eletrobras e a Coelce relativo ao ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão do subsídio baixa renda concedida anteriormente e a sua substituição pelos respectivos valores definidos no subsídio em cumprimento ou disposto no paráforo 3º do artigo 11 da resolução normativa 4710 de 2012 e determinar a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade validar o mercado SAMP para o período de abril de 2011 a março de 2012 para fins de determinação do financeiro devido aos consumidores da Coelce e aqui vou acrescentar a questão da valoração do financeiro que foi objeto aqui de manifestação da tribuna na linha de remunerá-lo pelo IGPM mais WOC essa foi uma discussão intensa que foi foi travada nessa semana temos um material específico da área técnica é assim que essa agência vem conduzindo a valoração desses componentes financeiros e a gente sempre opera em prol da concessionária foi assim no primeiro ciclo foi assim nos remanescentes no decorrer do segundo ciclo acho que até hoje tem uma proposta de encaminhamento de reajuste também onde vai se praticar a remuneração por WOC mais IGPM e agora quando se opera em prol do consumidor me sensibilizo com os argumentos trazidos da tribuna mas essa discussão ela é de fato ela é intensa toda vez que vamos abri-la temos argumentos contundentes dos dois lados mas o fato é que essa agência sempre operou dessa forma e aqui eu não encontro razões para fazer algo diferenciado e que recomendo que ao colegiado que se adote ao WOC mais IGPM ok discussão eu tenho aqui algumas considerações André a primeira é uma sugestão que talvez lá quando você comentou aquela questão do item 23 que o resultado da da audiência pública 78 vai ser rebatido inclusive no próprio IRT da COELS caso lá resulte em alguma posição diferente da que foi praticada só uma sugestão é também contemplar isso na decisão para ficar claro que essa decisão com que eu concordo só uma questão mais de forma de incluir na decisão outros dois pontos de dúvida se eu entendi a consideração do doutor Luciano uma das considerações dele diz respeito ao item que ele já levantou quando apreciamos lá a revisão na outra reunião e quero crer que houve uma encomenda para a área para revisitar aquele assunto a SFF aquele comportamento da base então isso vai ser avaliado e caso identifique-se algum ajuste vai ser promovido tratado como financeiro isso ficou na decisão da revisão não a gente não chegou a consignar no dispositivo de decisão não mas no voto foi tratado mas vamos tratar está registrado aqui a audiência está gravada e nós vamos aferir aquela manifestação que o abraço e fez talvez até para não correr e escapar não precisa talvez na versão mas na na ata dessa reunião talvez registrar isso eu acho que é oportuno a gente pode colocar um dispositivo de volta que vai fazer apreciar esse encaminhamento também pode traz mais segurança para o processo o outro ponto que eu ainda tenho alguma dúvida porque essa questão da forma de remunerar ou atualizar essa questão da diferença tarifária eu acho assim são duas coisas distintas no primeiro ciclo só relembrando lá o que foi feito foi o resultado da revisão que levou a um impacto muito grande houve um deslocamento uma limitação daquele efeito no aniversário da revisão e uma diferença que foi deslocada para ainda que reconhecido para praticar nos períodos posteriores claro que é diferente do caso aqui até na primeira e na segunda revisão tivemos casos parecidos com esse que como aqui não tivemos a provisória mas em outros itens nós tivemos uma situação de uma revisão provisória e depois foi substituída por uma definitiva que claro que envolve envolveu tanto no primeiro como no segundo ciclo uma diferença de valor aqui a diferença é de um patamar que não foi feito revisão alguma para a revisão então não é uma diferença entre provisório e definitivo mas é uma diferença entre aquele que foi reconhecido foi prorrogado foi estendida a tarifa e a revisão agora e essa você está lembrando que o segundo ciclo foi feito dessa forma também com aquelas que ficaram do um ano para o outro não, não eu estou dizendo que no primeiro ciclo quando foi feita a primeira revisão que sabemos que a tarifa foi naquele momento vamos dizer assim restabelecido o patamar do equilíbrio porque não tinha na assinatura do contrato não foi aferido isso então teve aquela reposicionamento muito grande então se convencionou que até um determinado nível reconheceria no ato na competência da primeira revisão e a diferença deslocaria no tempo dependendo do tamanho o tempo seria maior ou menor e lá que foi aquele procedimento já comentado o que eu estou me referindo é que talvez esse caso aqui se assemelha mais a uma situação também vivida no primeiro e no segundo ciclo que por não ter os elementos definitivos para fazer a revisão se fez uma revisão provisória e depois no período subsequente fez a definitiva e ali se identificou uma diferença entre o impacto da revisão provisória e da definitiva então tinha também um financeiro a ser tratado aqui eu estou dizendo que no meu modo de ver se assemelha mais a essa segunda situação que eu estou aqui comentando e aí a questão abordada pela Abrade também me preocupa quer dizer na verdade nós temos um conjunto de financeiros que são tratados e eles tem lá uma disciplina IGPM quando é CVA mas é porque tem uma previsão específica que é Selic e aqui é mais um financeiro que nós estamos tratando quer dizer esse aqui eu sinceramente tenho dúvida e a minha sugestão aí para ser mais objetivo com o André que esse tópico nós não precisamos deliberar ele hoje ele só terá impacto na próxima no próximo IRT não é isso que é quando nós vamos pegar o valor e atualizar também não precisamos esperar o próximo IRT podemos fazer a minha sugestão é a gente debater um pouco mais esse tópico esse tópico de atualizar como é a proposta pelo IGPM mais o OQ ou alguma coisa diferente disso isso é uma questão que talvez a gente precisaria debater um pouco mais a questão eu acho que não prejudicaria a minha proposta porque isso não impacta diretamente o resultado do IRT é atualizado agora até o próximo e temos outras tantas empresas que vão passar por uma situação semelhante então a minha sugestão é a gente não deliberar esse assunto e discutir um pouco mais diretor Romeu acho que o seu encaminhamento tacitamente foi incorporado aqui pela assessoria que não fez menção ao voto e sim era o interesse do relator já dessa sinalização tendo em vista para até o cenário conhecido que vai acontecer mas eu não tenho objeção também não interessante adequado a gente estabelece isso para o próximo IRT que onde vai ser operar os efeitos da remuneração desculpa só eu só para não ficar uma ideia porque claro que isso tem uma relevância para a própria empresa para que ela faça o registro contábil avaliação tenho conhecimento disso por isso que eu estou minha sugestão é não deliberar agora mas certamente num próximo momento sei lá daqui a um mês no máximo não demorar não é aguardar o próximo IRT porque isso ela vai ficar lá numa dúvida se esse ativo ou passivo regulatório no caso aqui o passivo ou atualiza entendeu então ele é urgente mas eu estou dizendo assim talvez aguardar um pouco mais e não deliberar agora eu particularmente tenho dúvida ainda o que a gente pode fazer é destacar esse encaminhamento depois volta-se a pauta o IRT da COELS apenas para dar um encaminhamento após comungando aí após os debates a decisão final que chegou eu ia comentar que estava terminando o voto mas não vai tratar de como é que vai corrigir esse basicamente o diretor Romeu se acertou aqui com a assessoria e os dois comungaram depois você colocou no final mas de fato quando apresentou a primeira vez eu confesso que eu também fiquei muito assustado pô mais o IGP mais o OAC mais o fundo quer dizer eu sei que era a técnica que colocou que tecnicamente isso é o mais correto mas eu fiquei muito assustado mas agora hoje eu fiz até que somar aqui isso é para ver o que dava um IGP mais o OAC mas não está muito diferente da Selic não na hora que eu peguei que o o que está hoje o IGPM está na faixa de 3 e pouco com o OAC nós de 7,5 vai dar uns 10 e cacetada também que é muito pro da Selic que é uns 10,4 também mas de fato acho que a gente precisa debruçar nisso aí e verificar todas essas essas a forma mais adequada de fazer isso o time de fato como foi colocado até pelo acho que foi pelo representante da Correia ou seja tem realidade diferença diferente realidade econômica e financeira do meio do país de tudo que acho que tem que ser considerado na hora da gente definir isso tudo acho que cabe a gente dedicar um pouquinho mais de atenção a isso mas eu concordo também que não pode ser demorar muito a gente tratar disso e voltar isso para ter uma deliberação e aí como você colocou a gente corrigir isso já no próprio voltar aqui só para fazer esclarecimento com relação ao processo da COEL é só desculpa só um comentário adicional que havia me escapado que também o doutor Luciano fez da Brás fez uma consideração também que eu acho que é que é relevante quer dizer eu não sei como evitar isso agora mas é uma questão que tem que estar presente nessa reflexão sempre que a gente deliberou aqui alguma coisa que tinha um acerto de contas com na tarifa via tarifa com o consumidor quer seja para mais ou para menos nós já deliberamos outros processos que teve essa diluição no tempo sempre esteve presente essa preocupação manifestada eu quero aqui também dizer que é relevante também essa preocupação se o universo de consumidores que foi originalmente afetado depois ele pode mudar dependendo até da situação da concessão da área da concessionária de maneira relevante quer dizer então nós poderemos não conseguir alcançar certamente não conseguiremos aquele mesmo universo mas isso pode ser muito diferente aquele quer dizer o que foi beneficiado ou prejudicado depois ele não é o mesmo universo não seria alcançado por esse acerto quer dizer quanto mais tempo a gente coloca para esse acerto maior vai ser essa diferença do universo do consumidor estou dizendo assim eu não tenho também muito como resolver isso mas é uma questão que tem que estar presente pode proibir o pessoal de se mudar lá da área de concessão até a gente resolver isso e nem mudar para lá porque senão vai ser merecear sem ter se prejudicado eu queria voltar no ponto da atualização monetária mais juro porque como disse isso vai ficar para ser discutido depois pode ser que eu não esteja aqui num dia e não precisa me esperar eu estar aqui na reunião para fazer a reunião com cinco eu já tenho a minha posição é utilizar qualquer um dos indicadores que se utiliza hoje para atualizar os financeiros pelo que eu vi em nenhum caso é atualização monetária mais juros seja selic geral for é assim que são tratados os financeiros hoje a rigor eu acho que nesse caso deveria ser simplesmente uma atualização monetária seja IGPM o IPCA porque não é uma imposição é coisa que em uma das partes está abrindo mão uma época a proposta do Delta PB do primeiro ciclo eu fui relator do processo de reajuste da CEMIG em um dos anos em que tinha Delta PB a CEMIG abriu mão da atualização monetária e o óculos do Delta PB em um desses anos só isso fez com que a tarifa não aumentasse 2,5 pontos percentuais só a atualização mais o juros do Delta PB daquela época portanto nós estamos falando de números muito grandes então independentemente do que aconteceu lá atrás o que aconteceu lá atrás não deve ser utilizado como padrão para a gente fazer hoje se a diretoria lá atrás pudesse rever aquela posição jamais faria como fez naquela época então acho que a gente tem que utilizar uma coisa mais moderada no caso do ICMS eu até tenho agora prestes a sair eu tenho escolhido em que tema entrar em briga esse é um do que eu acho que não vale a pena entrar em briga mas foram tantas as manifestações que esse é um caso que eu me sinto um pouco culpado porque em 2007 eu não fui competente para resolver o problema lá atrás eu fui o relator da revisão da Coelcio lá atrás no meu voto eu não consegui abrir aqui mas eu lembro eu dizia que é devido porque senão quem vai fazer a política tarifária é o secretário da fazenda portanto é devido ao ICMS a distribuidora mas eu não sabia aliás não foi nem eu na hora da reunião pública aqui acho que o Romeu levantou a questão mas se o ICMS já não está no VN discutimos na hora não sabia se estava então tratamos isso depois e no voto eu disse porque eu não sei se essa energia da Termo Fortaleza foi contratada a VN se incluiu ou não em cargos tributos etc daí em diante foi distribuído para um outro relator veio e veio até agora não se resolveu então agora a chance era hoje porque é dado o reajuste vamos ficar mais um ano a minha dúvida é vai decair ou prescrever mais um ano porque esse é um pedido de vista que é uma decisão essa não é uma decisão que conta o prazo que é uma decisão esse pedido de vista que fica mantido do jeito que está aí eu tenho dúvida de tudo que a gente discutiu aqui em termos jurídicos como é que fica esse meu voto revendo depois uma das piores coisas que eu já fiz na vida o outro é que o item logo assim de 2007 e logo abaixo eu trato daquela desequilíbrio do contrato da Termo Fortaleza com a Coelso e lá eu digo olha embora seja parecido com o caso CERB em Pernambuco acho que não deve ser dado equilíbrio econômico financeiro e não demos isso foi um dos itens mais discutidos na CPI dessa tarifa fiquei muito desconfortável porque a gente não reviu o caso da CELP Termo Pernambuco e manteve conforme eu tinha sugerido o caso da Coelso nós não fomos isonômico daí porque eu digo foi uma das piores coisas mas não volta atrás porque eu acho que o que a gente fez para o caso da Coelso está o outro também porque não teve qualquer ilegalidade mas agora vejo que esse caso gerou um desequilíbrio ou não fomos isonômico e agora o ICMS a gente vai novamente vai 2007 agora pode ficar para 2013 2014 quem sabe no próximo ciclo de revisão e eu digo que fico triste porque a hora de ver era lá atrás que era a revisão eu vi que também nós discutimos que tem sido a jurisprudência da ANEL tratar impacto de impostos tributos ou qualquer outro sem precisar analisar o equilíbrio econômico financeiro acho que sim mas tem casos por exemplo suponha que hoje saia medida provisória aumentando o custo de transmissão em 100% esse impacto é tão grande que eu acho que afeta o equilíbrio e aí tem que olhar o equilíbrio e antecipar uma revisão ou um reajuste portanto a gente não pode abrir mão de que em alguns casos a gente tem que examinar sim se desequilibra se desequilibrar significa que a gente tem que atualizar a tarifa em um período inferior a 12 meses a gente pode chamar isso de revisão tarifária mas eu acho que a gente não não só pelas razões apontadas pelo Luciano de que vai chegar ao ponto em que o a gente está demorando tanto na história do semestre que o universo de consumidores pagantes vão ser bem diferentes daqueles que existia quando a empresa reclamou reclamou em 2007 para alguma coisa que voltaria até 2002 2003 a gente vai levando levando primeiro aumenta o valor da conta e depois o universo de quem vai pagar é muito diferente daquilo que aconteceu lá atrás então o que eu peço é que pelo menos não passe de 2013 a solução desse problema não a gente vai é muito ruim para a imagem da ANEL os questionamentos que foram feitos aqui Edvaldo respondendo aqui objetivamente sua preocupação com o pedido de vista o processo tramita aqui desde 2007 nós estamos em 2012 e surge uma controvérsia na sexta-feira onde está patente aqui a procuradoria fez gastou aqui o doutor Márcio fez uma explanação gigante e a manifestação do diretor relator não abarcando aquele encaminhamento jurídico ou seja algo que em que pese o processo desde 2007 é enfrentado 48 horas antes da decisão e de fato eu não tive nenhum conforto em seguir um encaminhamento ou outro quero firmar uma convicção própria e até aproveitar também o relator na oportunidade deixou bem claro e aí já avançando sobre os valores a serem reconhecidos que a princípio há alguma dificuldade é muito complexo nós temos a evolução dinâmica do universo de baixa renda e que o que se tem hoje é um número na convicção do relator já bastante próximo do resultado final mas que possíveis ajustes poderão vir para mais ou para menos então aproveitar também esse pedido de vista para adentrar e é uma oportunidade para a gente aferir e devido a magnitude dos números envolvidos se traga aqui para o colegiado uma posição já mais elaborada já um convencimento de que os números são aqueles e para isso eu vou contar com o apoio da superintendência de fiscalização econômica e financeira e também da secretaria de fazenda do estado do Ceará para aferir esses números eu concordo acho que se você não está confortável pode pedir vista como eu não estive confortável lá em 2007 dizer é assim e façamos assim mas a gente sabe que o número não é zero e nem é 300 entende é um número entre zero e 110 120 não sei porque não surgiu a ideia quem sabe dá 80 e discuta essa diferença entende a gente fica só discutindo zero e 100 entende mas eu deixa pra lá eu não esse é um item que está no meu calendário entre aqueles que não vale a pena discutir que é só desgaste só para esclarecer a questão da opinião da procuradoria quanto a interrupção da decadência à luz da manifestação do doutor Divaldo na opinião da procuradoria já interrompeu a decadência na última terça-feira de forma que o prazo zerou ali então se a decisão se der dentro dos últimos cinco dos próximos cinco anos o efeito retroativo é o mesmo e o efeito para o futuro também que o que acontece é que havendo o acolhimento do parecer da procuradoria daqui pra frente até o fim desse contrato ele será acompanhado de um repasse financeiro de ICMS não recuperado pro futuro o pra trás ficou congelado em cinco anos a contar da última terça-feira na opinião da procuradoria e se o caso for julgado nos próximos cinco anos esse retroativo não será alterado tudo bem eu não sei o que se ganha em precisão em tudo isso mas vamos em frente mas só acho que foi oportuna a manifestação da procuradoria que tiram de fato você já tinha salientado isso não observei mas que fique bem claro na preocupação do Edivaldo também do diretor relator quando fez alguma colocação na linha da preocupação com que isso retorne a pauta que caso prevaleça o encaminhamento lá da decadência não afete o passado então acho que já está muito claro aqui que o prazo assim no pior cenário foi interrompido na na quando da Isarado parecer não é isso? na última terça-feira então ou seja não será doutor Edivaldo o relator que vai trabalhar aí de forma indevida e se em fazer valer no cenário devido do ICMS ou seja nós vamos ter oportunidade apenas de trazer um convencimento mais balizado e uns números mais refinados e o cenário está mantido não vai ter alteração nenhuma em razão do pedido de vista todo dia eu fiquei sabendo com o meu irmão Mazélio que teve uma ele trocou uma ação trabalhista que tem 20 anos e semana passada foi julgado em favor dele ele ainda está vivo vai receber mais 20 anos se tivesse morto era pior caso que o Luciano fala que tem gente que já esteja morreu e os herdeiros não ia ser incluído no rol dos herdeiros ok mais algum ponto tem votação bem então entendi que aquela questão foi foi acasada só fazendo observação Romeu nós vamos ajustar o dispositivo fazendo um incremento para que aquelas observações trazidas pela abraça sejam observadas na questão da base e a observação que o Romeu colocou relativa a audiência pública também transportá-la para o dispositivo de voto em privilégio da clareza e a questão da atualização do atualização fica para o momento mais oportuno voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de turismo decidido homologar o reajuste anual da COELSA a partir de 2 de abril de 2012 de 5,21% conduz o efeito médio conjugado da revisão e reajuste a ser percebido para os consumidores de menos 7,61% sendo menos 6,36% para desconectar de alta tensão e menos 8,20% para aqueles conectando baixa tensão fixar tudo taxa de fiscalização valor de CCC cargo de serviço sistema energia de reserva fixar também o montante de CDE que você repassa pela Eletrobras da COELSA relativo ao reajuste compensatório com a revisão da previsão de subsídio de baixa renda determinar a SFE validar o mercado Samp para o período de abril de 2011 a março de 2012 para a fim de determinação financeira devido aos consumidores da COELSA e também trazer como já explicitado o doutor Romeu e o doutor André para o voto e essas outras deliberações três pontos o doutor Romeu